Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Bovespa, segundo dia de queda consecutivo, mas semana foi bem positiva. Uma alta de 5,3%, maior valorização semanal desde a penúltima semana de dezembro, que foi exatamente quando o mercado desmanchou, marcou esse fundo nos 103 mil pontos e, dali em diante, abre o caminho para os 110 mil pontos. Foi uma mudança de percepção lá em dezembro, que lembra a questão de curva, essas coisas. A gente teve um mercado muito barato também, que trouxe esse ânimo no final do ano. Depois, voltou no começo de janeiro para cá, fez o mesmo movimento, nas mesmas justificativas de curva de juros, depois acelerou tudo que a gente vem observando de queda. Então, se a gente for observar, também estamos no mesmo nível de dezembro do ano passado. Nessa região aqui dos 103, 100 mil pontos, que vem sendo uma referência de suporte bem importante. Por isso que a gente foi em busca de oportunidades por ali. E o que que movimentou o mercado hoje? Bom, terceira queda consecutiva do minério de ferro. A commodity, de fato, foi testar os 110 dólares a tonelada. Pelo menos, o contrato futuro negociado na bolsa de Dalian, que é o que eu gosto mais de observar, o Quindal só tem cotação em atraso ou sem pagar lá. Não sei quanto. Um dinheiro razoável para ter essa cotação real time. E o que que motivou essa queda? Na madrugada, estava subindo 2,5% o minério. E acabou fechando com uma queda de 0,80%. Com o governo chinês determinando, determinou hoje, inclusive, que as sederúdicas do país limitem sua produção aos níveis de 2022. E traz uma preocupação nisso. Afinal de contas, a gente está falando do ano passado. O ano passado foi marcado pelo lockdown na China. Então, a expectativa é que siga pressionada essa questão. O governo chinês siga pressionando ou regulando essa parte de oferta e demanda para evitar, e vem fazendo com sucesso, para evitar a maior inflação em um período, que é um período conhecido pela maior demanda, pela commodity, por aço, por tudo, por conta da temporada de construção na China antes do inverno. Também temos mais um dia de queda dos frigoríficos. Segue com pessimismo em relação aos números desse semestre. Ao longo dessa semana, revisões para baixo pelos bancos de investimento e revisões para baixo de um setor que já está bem batido. Então, isso gera alguma preocupação. E também, a gente não teve novidades relevantes na China. Teve a viagem do governo para a China sobre uma nova porta de entrada para os frigoríficos brasileiros. A gente teve algumas mudanças em relação a coisas mais sanitárias, bem específicas, mas uma porta de entrada, aumento de expectativa de aumento de exportação. Aparentemente, não saiu nada por enquanto. E também, o que ajudou a pesar, correção do setor doméstico. Quando a gente teve um rally, sei lá, você pega, por exemplo, a própria Eco Rodovias, que a gente teve um rally importante com curva de juros, corrigindo. Você pega, por exemplo, Exetec, essa queda, hoje praticamente estável, Cirela, enfim. Correção natural depois de um forte movimento de alta. Por exemplo, aqui, Amar não, foi Magazine, deixa eu ver aqui, que foi destaque de queda hoje. Aqui, ah não, foi Centauro, foi destaque de queda, uma queda de 4%. E Lojas Renner, aqui, Lojas Renner, uma queda de 3%. Então, natural isso, depois de um forte movimento de alta, uma correção. O dia só não foi pior. O mercado ainda, como a gente está falando, fechou praticamente estável. E a gente chegou a bater mínima lá no 104,930. E esse movimento, essa recuperação, foi guiada basicamente pelo setor financeiro. B3 se recuperando, voltando ali para a faixa dos 12. Banco do Brasil ficando centavos da máxima histórica. Itaú, mais uma vez, lutando com esse R$ 26,00, onde a gente fez parcial. E o que motivou esse movimento de alta dos bancos? Até o Santander, né? Santander, que estava meio que, ficou bem para trás, né? Em relação aos outros, os seus pares. E teve uma reação importante hoje também. E o que aconteceu? Tivemos um bom desempenho dos bancos, os bancos brasileiros, replicando, né? É o mercado globalizado. Então, você tem uma melhora de humor em alguns setores que acabam replicando, às vezes. E aqui, em especial, os bancos, é uma porta de entrada do investidor estrangeiro. Então, é algo que dá para a gente fazer essa correlação, sim. O bom desempenho dos bancos norte-americanos, né? O JP Morgan e o Citigroup subindo 7%, resultado acima do esperado, né? Mas, quando a gente vai lá no nosso querido S&P, queda. O mercado norte-americano fechando uma queda aí de 0... Aqui está 0,13, né? Essa é uma queda de 0,20. Dow Jones caindo 0,42. Nasdaq caindo 0,35. Por quê? Tivemos bons resultados? Show. Mas, os bancos, todos os bancos, registraram aumento das provisões, né? Prevendo desaceleração da economia. Tanto por condições de piores de inadimplência, em vista do efeito de juros, né? E essa própria desaceleração. Enfim, isso gera, né? Acelera, quer dizer, reforça a tese de uma possibilidade de uma recessão, que isso vem sendo dito há um bom tempo. Tem um lado bom, quer dizer, tem o lado ruim, que é a questão da desaceleração econômica, e, entre aspas, o lado bom. É que deixa o FED, vamos assim dizer, mais propenso a manter, a tirar, cortar juros, ou interromper essa sequência de aumento de juros. Então, a gente tem esses dois lados da moeda. Obviamente, com o mercado nas máximas do ano, uma notícia dessa, uma percepção em relação à desaceleração econômica, acaba pesando. Porque isso acaba gerando uma expectativa negativa para outros setores que estão ainda mais sensíveis a essa questão dos juros. Os impactos no juros, em questão de inadimplência e desaceleração de receita. Então, dito isso, vamos lá falar um pouquinho do nosso gráfico. Como o S&P já está aqui na tela, alta, mais uma semana de alta para o S&P. Como a gente já vem comentando, para andar, dar um novo passo e, de fato, iniciar essa tendência de alta de curtíssimo prazo, o viés é de alta no curtíssimo prazo, está bem interessante o mercado norte-americano, de fato. Precisa romper esse 4,200, 4,200, 4,30. Conseguiu romper? Espaço para voltar para a máxima do 4,360, que foi o ponto que originou toda a queda no ano passado. Então, temos esse viés positivo. Vai ser fácil romper? Não, não vai ser fácil romper. Mas qualquer correção até os 4,000 e pouco aqui é uma nova oportunidade de compra. Tranquilo. Ibovespa, como eu falei, fechando aí o dia praticamente estável, podia ser muito pior se não fossem os bancos. Na semana, subimos 5,41, né? Então, maior alta desde a pena de uma semana de dezembro, quando subiu 6,65, tá? Encerramos a semana testando a média nova de 21 semanal. Não podemos esquecer o viés ainda é de baixa no curto prazo. Então, nesses níveis é necessário fazer parcial. Mais uma vez, pegou algum resultado legal? Pegou um movimento bom? Faz a maravilha da parcial? Por quê? Porque ainda nós estamos com esse viés de baixa no curto prazo. No curtíssimo prazo está muito interessante? Muito. Está muito interessante mesmo. Porque se a gente levar em conta esse forte movimento de alta com volume na compra relevante, e o nível de preço que nós estamos, ainda há espaço pra uma recuperação, ainda temos upside pra capturar. Na minha cabeça, na minha concepção, tem espaço pra voltar pra 110 mil pontos sem grandes problemas. Bom, das blue chips, vamos falar aqui. Começar com o vale, repercutindo a queda do minério de ferro, e voltando, na verdade fechando o gap que foi aberto na segunda-feira, aqui na região dos 78 e 26. Marcou o mínimo no 78. Até encontrou maior pressão compradora, né, vi de essa longa sombra inferior, mas, né, não dá pra ser, assim, imparcial, fechamos o dia abaixo, fechamos a semana abaixo do 80. Temos um sinal de reversão no semanal. Temos, né, tendo positivo, com volume acima da média, ao teste da média móvel de 72. Ou seja, expectativa pela manutenção da tendência de alta principal. O que que joga contra isso? Obviamente, essa queda, né. Então, aqui, o que que a gente tem que ficar esperto? Primeiro, se vai segurar acima de 78, 75, 30. Primeira coisa, né, que é manter acima do suporte. Depois, mostrou força compradora por aqui? Ou um quendo de reversão, ou como a gente viu na, né, de segunda pra terça, abertura com gap de alta rompendo esse 80. Maravilha! Nós temos a manutenção dessa expectativa positiva do curto prazo. Nós temos uma ótima relação de risco-retorno, tanto do minério de ferro quanto do papel. E, pra quem gosta e, especialmente, a gente quer colocar um pouquinho mais na carteira, adicionar o papel visando o rompimento desse 80, rompimento do 83 e 40, em busca do gap na faixa de 88 reais. Tá? Então, nós temos esse cenário aí, marcado pra vale. O que não pode acontecer, sem dúvida alguma, vai perder os 75, 30. Se perder 75, 30, começa a ficar bem estranho. E se perder os 72, 70, que foi esse gap, né, se fechar esse gap aqui, muito difícil a gente falar em alguma recuperação do portíssimo prazo. Na verdade, vai renovar esse canal de baixa aqui. E o que pode levar a isso? Minério de ferro perdeu 110 e pra 100 dólares a tonelada. Faz sentido? Acredito que não. Pelo menos, por enquanto, não faz muito sentido, não. Tá bom? Por isso que, inclusive, a gente tá comprado nos 77 reais. É, tá. Petro. Bom, Petrobras, a gente já vem falando há algum tempo, da compra 22,70, 22,80. Pra quem gosta, né, eu, lá no Infobolsa, a gente foi por Prio. A gente aproveitou a queda de Prio ali e voltou pros 32 reais, né. Voltou aqui pra essa faixa dos 32 reais. A gente aumentou a posição. Poderia ter aumentado mais posição quando voltou ali pra faixa do 31, 30. Mas, beleza, já tava com 9% do papel em carteira. Ok. Voltou pro 37 reais, né. Então, a gente pegou aí um movimento de, sei lá, 15%, parcial, né. A gente fez uma parcelzinha. E, beleza, vamos esperar uma nova oportunidade. Ah, não, aí você pegou Petro, né, por N motivos. Beleza. Faz uma parcial aqui, mesma situação, parcial entre 26 e 27 reais. E depois, espera. Vê se consegue romper esse 27 reais. Tem chance de romper o 27 reais? Pela tendência de alto e curto prazo, sim. Mas a gente sabe que a gente tem bastante, assim, ruído pra precificar ainda. Então, eu, particularmente, eu prefiro ter exposição a Prio. Se for pra aproveitar o movimento de petróleo, Prio ou pra petróleo mesmo. Tá certo? Petrobras é a empresa, uma das empresas mais baratas do setor? Com certeza. A gente tem uma espada na cabeça importante na questão de gestão de caixa. Tá. Então, temos isso de Petro. Temos isso de Vale. Dos bancos, né, dos bancos não. Do setor financeiro. P3. Expectativa é se romper esses 12 reais. Espaço pra voltar pra 12,80. Banco do Brasil seguindo com o movimento de alta principal. Ficando 20 centavos da máxima histórica. Que a máxima histórica é 43,59. Então, segue firme e forte. E Itaú em busca aí do rompimento dos 26 reais. Onde a gente fez parcial, né. Deu pra fazer uma belíssima parcial aqui. E, quem sabe, o papel não vai conseguir fechar esse gap. Se tiver um resultado bom. Um belíssimo resultado, como vem sendo projetado pelo mercado. Podemos levar até aqui. Mas, aqui, ó. Nesses níveis dos 27. 27 e pouco. Aqui não fica... O múltiplo não é tão barato. A gente já vai ficar próximo de uma resistência muito importante. E, de verdade. Eu adoro Itaú. Uma posição que... Relevante na carteira. Tanto infobolso, pessoal. Mas, cara. Não tem muito sentido o papel romper os 30 reais. Em busca de novas máximas. Levando em conta o cenário que a gente tem. De desaceleração econômica. Enfim. Então... Ficar esperto para fazer uma belíssima de uma parcial por aqui. E carregando o restante das posições. Tá bom? Então, o que mais que a gente tem de destaque? CSN. A gente teve também a questão do minério de ferro. E uma revisão do Goldman Sachs. A empresa. Os analistas do banco de investimento. Revisaram o papel de neutro para a venda. Venda. Observando, né. Esperando maior CAPEX. Esperando aí um resultado financeiro pior. Por conta da taxa de juros. E isso resulta em maior endividamento. E também na expectativa aí de uma desaceleração da economia. Alvo. 13,70. Aqui vem sendo um ponto de compra bem forte. Aqui, quem está de olho no papel. Esse 13,70 é um ponto bem importante. O que mais que a gente teve de destaque hoje? Nessa atuada aí do setor de construção. IVE. Prévia operacional muito boa. Papel que está bem descontado. Do caixa líquido, tudo. Confirmou o sinal de reversão. E agora, chegando para a base superior dessa congestão que a gente observa. É o 5,20. Então, deixou um quinto de indefinição por aqui. Vale a pena fazer uma parcial. O papel subiu 13%. Então, está comprado, fez essa compra. Vale a pena ficar de olho aqui para reduzir um pedaço da posição. Ajusta o seu stop e o preço de entrada. Não, eu quero comprar IVEN. Não comprei. 4,70, 4,60 pode ser o seu ponto de compra. Beleza? Bom, é isso. Semana que vem não tem uma agenda econômica tão relevante assim. Pelo menos o que eu vi meio que por cima não é tão relevante. Mas, assim como foi iniciada hoje a temporada de resultados nos Estados Unidos, na semana que vem será iniciada a temporada de resultados brasileira. Beleza? Então, é isso. Uma ótima sexta. Um ótimo final de semana. E até mais. Tchau. Tchau.